Fala, pessoal! Aqui quem fala é o delegado Fábio Silva e nesse vídeo eu vou trazer para você com exclusividade tudo sobre o cargo dentro da Polícia Federal, o cargo administrativo de nível médio, o que está acontecendo mesmo dentro da Polícia Federal e essa notícia que está sendo divulgada da criação de novos 2.502, novos cargos de nível médio dentro da Polícia Federal. Primeiramente, logo tirando uma dúvida de vocês, Fábio, que cargo é esse dentro da Polícia Federal de nível médio? Gente, são cargos administrativos, cargos não policiais. Esses cargos são cargos para aquela parte interna dentro da Polícia Federal, o que a gente chama de atividade meio. Então temos dentro da Polícia Federal os cargos administrativos, que é essa parte de tirar passaporte, aquelas pessoas ali que quando você vai no aeroporto, está vendo o seu passaporte, essa parte de entrada, saída, isso aí fica geralmente com os cargos administrativos. E dentro da Polícia Federal nós temos os cargos policiais, que são os cargos de atividade fim da Polícia Federal, da chamada Polícia Judiciária. Então temos esses dois tipos de cargos. Esses cargos de nível médio dentro da Polícia Federal, o último concurso, para vocês terem ideia, foi em meados de 2013 e 2014. Tivemos aí um quantitativo para esses cargos de nível médio. Para vocês terem ideia, no concurso lá de 2013 e 2014, que foi o último concurso para esses cargos administrativos, nós tivemos 493 vagas no edital. Mas terminou o prazo de validade do concurso, tivemos no total 1.345 pessoas nomeadas para cargos administrativos dentro da Polícia Federal. Mas vamos lá, deixa eu trazer para você o que realmente está acontecendo dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela parou de fazer concursos públicos para esses cargos administrativos. Ela entendeu que é mais negócio, é muito mais rápido colocar terceirizados. Então assim, ela está contratando a rodo por todo o Brasil, pessoas terceirizadas para trabalhar na Polícia Federal. Geralmente quando você vai viajar, principalmente para o exterior, você tem que passar ali para aquela migração, todo dia uma pessoa ali vai pedir teu passaporte. Aquela pessoa que está lá, ela não é policial federal. Ela é uma pessoa terceirizada, uma pessoa contratada pela Polícia Federal. Só que isso viola a regra do concurso público, tá? Viola a regra que tem que fazer concurso público para uma pessoa trabalhar em órgãos públicos, tá? A contratação de servidor temporário é só em casos excepcionais, é só em casos de emergência. E não é realmente nesse caso que a Polícia Federal está se encontrando. E aí, minha gente, veio, entrou na parada o Tribunal de Contas da União, tá? Houve uma representação junto ao TCU e o TCU, numa decisão agora, desse ano 2021-2022, deu a seguinte decisão, olha só. O Tribunal de Contas da União questiona a estrutura do controle migratório realizado pela Polícia Federal, tá? Importante ressaltar que esse controle migratório de entrada e saída de pessoas dentro do nosso país é atividade pública privativa do Estado de controlar a entrada e saída de nacionais e estrangeiros do seu território. E atividade é competência exclusiva, conforme estabelecido no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 3, da Constituição Federal de 88, da realizada tanto em portos, aeroportos e rodovias, é exclusiva da Polícia Federal, tá? E aí ele vem, dessa forma, é necessária a criação de 2.502 cargos de agente administrativo para atender a demanda de controle migratório, substituindo, assim, os terceirizados em atividade. Ou seja, Tribunal de Contas da União está determinando que a Polícia Federal promova a criação de novos cargos e a realização de concurso público para trocar todo mundo que é agente lá contratado, terceirizado e coloque concursados, tá? Com essa decisão do Tribunal de Contas da União, o próprio diretor-geral da Polícia Federal já entrou em contato com o ministro da Justiça, Anderson Torres, expondo essa decisão do TCU e a necessidade de criação de novos cargos e também da realização de concurso público para esse cargo administrativo nível médio. Então, minha gente, sim, não tem como agora, tá? Com a entrada em jogo do Tribunal de Contas da União, não tem como não ter esse concurso. Sim, vamos ter concurso para a Polícia Federal nível médio, tá? Agora, assim, Fábio, quando é que vai ser esse concurso e tal? Gente, muita água ainda vai rolar, mas pelo menos agora, essa decisão do Tribunal de Contas da União, isso aqui fortalece bastante a realização, fortalece não, obriga a ter a realização de concurso público, pois uma ilegalidade está sendo cometida dentro da Polícia Federal, tá? Ó, se você quiser mais informações sobre esse concurso público da Polícia Federal nível médio, logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho, você clica lá e se cadastra para você receber informações exclusivas sobre esse concurso público também, até como iniciar a preparação, o que realmente cai, o que realmente a pessoa tem que fazer para brigar por vaga quando esse edital da Polícia Federal nível médio for publicado. Não deixe de me seguir também lá no meu Instagram, no arroba Delta Fábio Silva, vai ser um imenso prazer ajudar você a mudar a tua vida e a tua família conquistando a aprovação em um concurso público. Quem sabe esse aqui da Polícia Federal nível médio, vamos juntos! Tchau! 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 Tchau!